Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim trazer aqui mais um vídeo para o meu canal Meliponário ATC, me chamo Alan E nesse vídeo pessoal, eu vou demonstrar a vocês aqui A minha tiúba, como é que ela está aqui Lembrando que eu comprei ela A um amigo meu Dia 28 do mês passado Nós estamos no mês de outubro Hoje é 13 de outubro Eu comprei ela dia 28 de setembro E olha aí pessoal, como é que a abelha está Está bem forte Bem defensiva E o que eu vou fazer pessoal, hoje Hoje eu vou estar adicionando mais um sobreninho Lembrando que ela já tem uma Está bem cheia Eu vou estar adicionando mais um sobreninho Já tem bastante abelha sobrevoando ali Vou estar adicionando mais um sobreninho Para ela continuar crescendo Quero deixar essa abelha bem forte Para só após fazer uma divisão dela Já que eu só tenho uma Então vamos lá pessoal Pronto pessoal, como vocês podem ver Fiz aqui a adição De um sobreninho, tá? As medidas dele é o seguinte 7 de altura Interno 18 Deixa eu ver aqui Não, 19 Já esse daqui pessoal, ele é um pouquinho mais largo Eu acho que é meio centímetro mais largo Interno Esse aqui é 18 por 18 Então eu vou dar uma padronizada nas minhas caixas de tiúba E é isso aí Adicionei outro sobreninho Porque eu quero deixar essa abelha bem forte Para mim poder estar fazendo Futuramente Está fazendo Divisões dela, tá bom? Então é isso aí meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Forte abraço Até a próxima Valeu galera Até a próxima Tchau Tchau